Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. O Vasco da Gama está de volta ao Rio de Janeiro após uma participação no torneio de pré-temporada no Uruguai, e o clube não perde tempo na busca por reforços para a temporada. Depois da frustração nas tentativas de contratar Gustavo Coelhar, o gigante da colina tem um novo alvo em mente para reforçar o meio campo. O diretor Alexandre Matos está de olho em Fred, um experiente volante de 30 anos com passagem pela seleção brasileira. Segundo informações de jornalistas turcos, o Vasco entrou na briga com Palmeiras Internacional para repatriar o jogador, que atualmente defende o Fenerbahce, da Turquia. Fred, que já foi titular no Manchester United e participou de uma Copa do Mundo, chegou ao Fenerbahce no início da temporada, com o clube turco desembolsando cerca de 53 milhões de reais pela sua contratação. O volante tem se destacado no futebol turco, contribuindo com seis assistências em 20 partidas e mantendo um histórico de vitórias para o Fenerbahce sempre que entra em campo. Apesar da missão não ser das mais fáceis, o Vasco está determinado a reforçar o elenco. O capitão Medell expressou a importância de novas contratações, afirmando, o Vasco sempre briga por títulos. Espero que cheguem reforços, porque precisamos de reforços. Temos que seguir melhorando. Espero que o mais rapidamente possível. A delegação, incluindo os jogadores titulares que estiveram no Uruguai, já está de volta ao Rio de Janeiro. O próximo desafio do Gigante da Colina será contra o Madureira, na quinta-feira, 25, às 20 horas, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E agora chegamos ao fim da notícia. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A qualquer momento atualizo com mais notícias do nosso Gigante da Colina. Fique ligado! Fique ligado!